Quais são os principais tipos de erro médico? Essa é uma pergunta bastante corriqueira na internet, e hoje eu vou explicar pra vocês quais são essas principais possibilidades e tipos de erro médico e como eles são vistos pela justiça. Me acompanhe. Olha, os principais tipos de erro médico basicamente são negligência, imperícia e imprudência, e eu colocaria um pouco à parte desses três o que a gente chama de falha no dever de informação. Mas vamos voltar aqui pra caracterizar cada um deles. Quando a gente fala da negligência, a gente tá falando de uma conduta omissiva, de quem não fez alguma coisa que era obrigatório fazer. A conduta de quem se omite, a conduta de quem negligencia uma situação que é absolutamente recomendada pela ciência, ok? Quando eu não faço algo que eu deveria ter feito, eu posso estar sendo negligente. Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui em exemplos de uma negligência médica, eu posso pensar num profissional que, devendo fazer uma cirurgia, num profissional que, devendo fazer ali a consulta, né, de quantas gases cirúrgicas foram pro campo, foram pra mesa, ele não faz a recontagem, ele se omite de fazer a recontagem, ele se omite de fazer esse tipo de controle e, consequentemente, esquece material, esquece gases ali na paciente. Ele foi um profissional, então, omisso, ele foi um profissional, então, negligente, e esse tipo de conduta do profissional pode, sim, levar a uma indenização a esse paciente. Então, a negligência é um tipo de conduta de quem se omite a fazer alguma coisa que deveria ter feito. A imprudência é o oposto. A imprudência é de quem faz algo que não poderia ter feito. Então, ao passo em que o negligente deixa de adotar uma postura, o imprudente adota uma postura que está, no final de contas, ali, que causa aquele dano, a postura do imprudente faz com que aquele dano seja causado. Olha, vamos dar mais um exemplo aqui pra poder contextualizar bem a vocês, um exemplo de imprudência médica. A gente tem, por exemplo, uma situação em que um profissional, né, um grande profissional da música, vamos dizer assim, ele estava dentro de um grande hospital em São Paulo, ele usou um medicamento, ministrou um medicamento, ministraram um medicamento nele, e esse profissional, o profissional que ministrou o medicamento nele, por exemplo, deu alta precoce, deu alta prematura pra ele. Então, logo, infundiu o medicamento, tá bem, tá bem, ok, tô te dando alta. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse profissional da música, indo pra sua casa, ele bate o carro num poste e aí ele lesiona as mãos dele. Por que a conduta do médico foi uma conduta imprudente? Porque o protocolo técnico-científico diz que o paciente deve ficar em observação, após ministrar aquele medicamento, por exemplo, por três horas. E aí, o que acontece? Ele deu alta pro paciente, ele adota uma conduta ativa de dar alta pra um paciente quando ele não podia dar aquela alta médica naquele momento. Então, ele foi absolutamente imprudente. E como ele foi imprudente, ele, na conduta dele, no final de contas, faz com que o paciente, acreditando tá bem e poder sair dali do hospital, pegue seu carro e volte pra casa dirigindo. Consequentemente, ele se lesiona e cause um dano que, claro, no caso concreto, tá sendo imputado àquele hospital, àquele profissional. Então, a conduta negligente é a de quem se omite, a imprudente é a de quem faz alguma coisa que não poderia ter feito. Agora, eu tenho a conduta do imperito, né? Um médico pode ser imperito? Olha, pra gente não ficar aqui fazendo uma divagação muito abstrata e muito acadêmica pra vocês, eu diria assim, sim, é possível que o médico seja assim, ele seja assim, imperito, no sentido de ele não ter o conhecimento técnico adequado para agir naquela circunstância, pra agir naquela situação. Às vezes, o sentido de ele ser um médico, por exemplo, não dá a ele o conhecimento técnico necessário pra agir diante de um caso específico em que ele se prontificou a fazer. E a gente tem exemplos já bastante contundentes disso, tanto que existem resoluções do CFM, por exemplo, dizendo que médicos não podem realizar cirurgia robótica sozinhos, sem terem participado antes de X treinamentos e tudo mais tal, porque, claro, esse médico ainda não tá tão bem treinado para executar esse procedimento. Então, evidentemente, que o médico que se propõe a fazer algo do qual ele não tem habilidade técnica pra fazer, ele pode, sim, ser um médico imperito, no caso. Então, negligência é a conduta de quem se omite, a imprudência é quem faz alguma coisa que não poderia ter feito, o negligente, ou, desculpa, o imperito, no final de contas, é aquele profissional que não sabia o que tinha que fazer. Ele não tem preparo técnico suficiente ou adequado para realizar aquele tratamento, aquele procedimento, pra conduzir aquela situação toda. A parte dessa discussão toda, eu classifico a falha no dever de informação dos médicos, ou da medicina em geral, também como um erro punível e indenizável por si só. O que eu quero dizer com isso? Veja, às vezes, um profissional, por exemplo, ele deixa de informar ao seu paciente quais são os riscos daquele procedimento que ele vai fazer naquele corpo daquele paciente. Vamos pensar, por exemplo, num caso absolutamente eletivo. Numa cirurgia que a gente pode pensar como uma cirurgia de mastopexia, uma cirurgia de seio, uma cirurgia estética numa mulher. Se o médico deixa de informar os riscos mais frequentes e razoáveis desse tipo de procedimento, ele está cometendo, consequentemente, ali, uma falha no dever de informação. De modo que, mesmo que ele não tenha sido um profissional na execução do ato imperito, imprudente ou negligente, por exemplo, o fato de ele ter falhado no dever de informação à paciente pode, por si só, fazer com que ele tenha que indenizá-la em caso de danos. De modo que o médico, nessas situações, ele deve sempre informar adequada e razoavelmente quais são os riscos mais comuns que alguém vai sofrer, por exemplo, quais são os riscos que essa pessoa pode ter ao realizar, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Isso tudo é o que a gente vai chamar de falha no dever de informação, que é uma espécie de dano que pode ser causada pelos médicos. O que é muito importante, sempre, é que quando a gente vai discutir negligência, imperícia ou imprudência, nesses casos, é muito importante que o dano experimentado pelo paciente esteja intimamente ligado com a conduta eventual de um profissional. Isso a gente chama de nexo de causalidade. Eu vou explicar melhor para que você tenha a exata clareza daquilo que eu estou dizendo. Veja, às vezes o paciente fala assim, eu sofri um dano, mas é extremamente importante que esse dano que a pessoa sofreu esteja ligado a uma conduta do profissional. Que esse dano não pudesse ter surgido, por exemplo, independentemente se o profissional agiu adequado e cautelosamente ou não. Vamos pensar numa cirurgia, por exemplo. Evidentemente que dentro de um procedimento cirúrgico existem riscos inerentes a uma cirurgia. Se o médico executou o procedimento claro e adequadamente, se ele fez tudo certinho, se ele informa os riscos ao paciente previamente à sua execução, e mesmo assim, por uma questão do organismo do paciente, por exemplo, não se reage bem ou adequadamente àquele procedimento, o médico não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, muito embora o médico, o paciente tenha um dano, ele esteja experimentando um dano. É preciso que o dano que o paciente esteja experimentando esteja intimamente ligado com essas situações de negligência, imperícia e imprudência. Porque, repito, se o dano que o paciente está experimentando não decorre de uma conduta do profissional, então eu não posso caracterizar isso propriamente como um erro médico. Se o que o paciente está experimentando agora é um risco inerente ao procedimento, que não dependeu de qualquer tipo de execução de falha, que não foi um erro na condução do caso pelo profissional, e que ele estava ciente que poderia acontecer, eu não posso acusar, então, de uma falha, porque isso, no final de contas, é o simples e regular exercício da medicina, já que o organismo humano, ele é muito vasto e a gente não consegue controlar adequadamente todas as possibilidades, todos os riscos que vão ocorrer para aquela pessoa. Então, é extremamente importante que haja, para a gente caracterizar um erro médico, dano, é extremamente importante que a gente fale em culpa, e aí a gente pode falar em negligência, imperícia ou imprudência, ou mesmo na falha do dever de informação, mas nos casos de imperícia, negligência ou imprudência, que a gente fale em nexo de causalidade. Foi a conduta do médico, no final de contas, que, ao agir dessa forma, causou esse dano. Isso é extremamente importante para que a gente possa responsabilizá-lo, e esses são os principais tipos de dano que a gente tem. Bom, eu espero ter te ajudado, eu espero ter esclarecido para você. Se ficou qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no canal. A mim é sempre um grande prazer poder interagir com todos vocês. Sucesso e até o próximo vídeo.